Salve rapaziada, hoje eu vou estar passando pra vocês 5 dicas pra você estar pegando o mestre Então bora que bora, dica número 1 rapaziada Pular o mais afastado da rota do avião, beleza? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos pular o mais afastado da rota do avião, mano? Vamos pular aqui em centosa, beleza rapaziada? Vamos cair em centosa aqui? Vamos cair aqui na tirolesa rapaziada e vamos pular o mais afastado possível da rota do avião Por que que nós vamos cair o mais afastado da rota do avião, rapaziada? Pra gente evitar a trocação de começo, tá ligado, mano? É muito importante lutear, tá ligado, rapaziada? Lutear no começo, tá ligado, rapaziada? É, achar colete, capacete, uma arma boa, kit, gelo, tá ligado, rapaziada? Pra pegar mestre, mano, tem que ser assim, mano Ó, tem cara vindo nas minhas costas aqui, mano Acho que eu já vou conseguir fazer até uma kill já no começo da partida Se não bugasse aqui, ó Bugou aqui, eu não consegui pegar as coisas, mano Se não eu já tinha matado aquele cara lá Já foi o primeiro, mano, já foi o primeiro Dei sorte que peguei uma kill free, tá ligado, rapaziada? Só que eu não vou lutear, tá ligado? Não vou lá pegar meu toque, mano Porque eu quero ensinar pra vocês a forma correta aqui, beleza, rapaziada? A forma correta pra você estar pegando mestre, beleza? Então vamos lá, vamos pro partes aqui Vamos fazer a primeira dica, que é a dica número 1 E o mais afastado da rota possível do avião, beleza, rapaziada? Vamos pegar o loot aqui, tá ligado, rapaziada? Vamos lutear e vamos evitar a trocação de começo, beleza, rapaziada? Aqui é o mais importante, rapaziada Rapaziada, ó, dica número 2, mano A dica número 2, rapaziada, é não trocar tiro de começo, rapaziada Não pode trocar tiro no começo, rapaziada Pra quem quer pegar mestre, rapaziada É muito importante o começo da partida, rapaziada O começo é mais importante do que o final, rapaziada Então, mano, não trocar tiro de começo é importantíssimo, mano Não trocar tiro, não gastar os recursos, tá ligado, rapaziada? Que você tá luteando, não gastar gelo, não gastar kit, tá ligado, rapaziada? Colete, essas coisas Porque vai fazer diferença, mano, no final da partida, tá ligado? Então não gasta recurso, não troca tiro de começo, beleza, rapaziada? Inclusive, rapaziada, se morrer no começo, vai perder 50 pontos, rapaziada E se perder 50 pontos, tem que cuidar 2 boiá pra recuperar os 50 pontos Então, mano, se torna uma coisa cansativa e difícil, tá ligado, rapaziada? Muita gente acaba o quê? Desistindo de pegar mestre porque fica nessa, tá ligado, rapaziada? Vai lá, ganha uma, depois morre no começo e perde 50, tá ligado? Então, rapaziada, tem que focar no começo da partida, beleza? O começo da partida é mais importante que o final, rapaziada O final é menos importante que o começo, rapaziada Bota isso na cabeça de vocês, beleza? Pra quem quer pegar mestre, rapaziada Agora a gente vai pra dica número 3, rapaziada Qual é a dica número 3, rapaziada? Observar a safe e rotacionar com inteligência, rapaziada A gente vai observar a safe aqui agora A safe já tá fechando Vamos observar a safe aqui e vamos fazer uma rotação inteligente, beleza? Deixa eu pegar aqui e me posicionar Deixa eu abrir aqui o mapa pra gente, rapaziada A safe fechou aqui Então o que a gente vai fazer? A gente tá safe, eu posso pegar essa tirolesa, rapaziada E descer pochinoque, beleza? Vamos fazer essa rotação aqui, rapaziada Pegar safe, tranquilo Tem 12 caras vivos, rapaziada Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar safe aqui agora e vamos caçar kill, tá ligado? É a hora da gente caçar kill Eu já tô com uma kill na conta Eu preciso fazer só mais duas kills, beleza, rapaziada? Pra quem quer pegar mestre aí, rapaziada? Precisa fazer ali no máximo três kills, tá ligado? Três kills já tá de bom tamanho, rapaziada É o máximo que toma ali que conta, beleza? Pra quem quer pegar mestre, rapaziada Três kills é o ideal Então falta duas kills aqui pra gente pegar mestre Tem 11 caras vivos Meu Deus, mano 11 caras vivos na primeira safe, cara Que que é isso, mano? 11 caras vivos na primeira safe Olha o lance, moço Rapaziada, dica número 4 Dica número 4, rapaziada É o seguinte, mano É a hora de você manter a calma, tá ligado? Manter a calma e ficar tranquilo Essa é a dica número 4 Por quê, rapaziada? Porque a dica número 1, número 2, número 3, rapaziada Elas pra mim são as mais fáceis, tá ligado, rapaziada? Porque você não precisa de muita coisa Simplesmente Você vai lá e faz aquilo e pronto, tá ligado, rapaziada? Agora a dica número 3, rapaziada Nossa, que bugado Opa 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 Já levou 2k, rapaziada Meu parceiro E agora? Como é que vai sair daí, meu parceiro? Será que eu tô com lança lá, mano? Toma esse lance então, meu parceiro Como? Toma esse lance Mano, o lance pegou na quina do bagulho, tá ligado? Na quina do bagulho, tá ligado, mano? Pegou na quina do gelo, mano O lance pegou na quina do gelo e não matou o cara Deixa eu pegar o loot dele aqui O cara rato show, mano Esse cara aqui deu muito mole, rapaziada Ele atirou fora da safe, tá ligado? Eu vou pegar essa ponta Vamos lá Deixa eu ver o que eu tenho de bom esse cara aqui Bora Deu muito mole esse cara aqui, mano Ele atirou fora da safe Pediu pra morrer, tá ligado? Vamos soltar aqui Vai ser muito gelo, mano Ave Maria, rapaziada Então, rapaziada Como eu tava falando pra vocês, rapaziada Essa aqui é a hora da trocação É a hora de ficar calmo, tá ligado? Manter a calma na trocação Ficar tranquilo É a hora que você vai começar a dar bala nos caras, tá ligado? É a hora que você vai fazer as kills Pra fazer os pontos, tá ligado, rapaziada? Porque não adianta você dar o boiar, mano Com zero kill Você vai fazer muito pouco ponto, tá ligado, rapaziada? Então, rapaziada Vocês têm que dar o boiar Pelo menos três kills Duas kills já tá bom, tá ligado, mano? Mas três kills é o essencial Pra você fazer aquela pontuação máxima, tá ligado? Então, essa é a dica número quatro, rapaziada Manter a calma Ficar tranquilo, tá ligado, rapaziada? E a dica número cinco, rapaziada É fazer as kills, tá ligado, rapaziada? A dica número cinco, mano Não é você ficar campeirando, rapaziada Você tem que... A partir dos vinte caras vivos, rapaziada Você tem que sair pra treta, tá ligado? Tem que lutear Mas tem que depois tretar, tá ligado? A partir dos vinte caras vivos, mano Você pode sair que nem o leão, tá ligado, rapaziada? Ah, mas por quê, mano? Porque eu não vou perder ponto? Não, mano Se você morrer entre os vinte vivos, mano Você provavelmente vai perder ponto Vai perder pouco ponto, tá ligado? Dependendo da patente que você tiver, mano Se você tiver de uma quadra Se você tiver de uma quadra Talvez você vai perder alguns pontos Uns cinco pontos, tá ligado, rapaziada? Dez pontos Mas isso aí já é fácil de recuperar, tá ligado, rapaziada? O importante, mano É não morrer no começo da partida, rapaziada O mais importante, tá ligado? A partir dos vinte vivos Você tem que sair pra trocação Você tem que fazer kill Pra poder fazer aquela pontuação, tá ligado, mano? Pra pontuar bem ali Pra... Pra... Pra tá pegando o mestrão, rapaziada Então a gente tá chegando no final de partida Tem cinco caras vivos Eu tenho que matar mais um Deixa eu observar aqui, ó Tem um cara na escola Deixa eu ver se esse cara tá atrás da caixa Vamos lá Vamos cá Vamos pegar esse cara aqui, rapaziada Tem só cinco caras vivos Vamos matar esse cara aqui, rapaziada Deixa eu matar esse cara aqui, rapaziada Depois a gente Tenta dar o boiá, tá ligado? Não sei se esse cara tá dentro da escola Se tá em cima da... Se tá em cima Não faço ideia, mano Vamos chegar aqui Vamos ver a bola que vai ser Vamos ver Vamos observar Se ele tá em cima do telhado Ó, já vi Tá lagado, eu acho, mano Esse cara Tá meio lagado esse cara Tá meio... Tá meio bugado Ó, já matei ele Três capas, tá ligado? Já foi ele Já tô com as três aqui O que a gente precisa Agora, rapaziada Vamos tentar dar o boiazão Pra gente fazer aquela pontuação insana Tá ligado? O máximo que der, rapaziada Aqui já tá... Já é o suficiente Tá ligado, mano? Já tô top quatro aí Eu e mais três vivos Tá ligado, mano? Já é o suficiente, rapaziada Aqui já dá pra pegar Uma pontuação muito boa Tá ligado? Eu nem lutei esse cara aqui, mano Vamos pegar um lutezinho ali Deixa eu jogar umas balas SMG fora Ai, 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 ai Para Calma, meu parceiro Tá muito nervoso Vou te matar agora também Pra te aprender Cadê tu? Bota as cara aí Dois capas Como é que não morreu, mano? Esse tem sorte, hein? Esse tem sorte, meu parceiro Tem sorte demais Tomou dois Famosão e não morreu Bota a cara de novo, então Ó, botou gelo ali Tem mais cara aqui, eu acho Rapaziada Tá em choque, mano Tá em choque esse cara aí Tá em choque Ele não tá safe, mano Esse cara tá em choque Ele não tá safe Ó, ele pulou, rapaziada Ele pulou É hora da gente Fazer a nossa killzinha Insana Nossa kill free Vem Vem, meu parceiro Só venha Cadê? Ah, então que é o mito Do Mano, esse cara é muito louco Mano, ele vai ficar no gás Vai morrer pro gás, mano Ele não vai dar kill pra mim, rapaziada Ele vai morrer pro gás Já morreu, eu acho Pronto Já foi Só tem mais um cara vivo, rapaziada Vamos dar o boiazão insano, então Então é isso aí, rapaziada Foi as cinco dicas aí Pra pegar a Messi, beleza, rapaziada Não tem segredo Vamos recapitular as dicas aí, mano Dica número um, rapaziada Pular o mais afastado da rota possível Do avião, tá ligado, rapaziada Pra gente ficar tranquilo Dica número dois, rapaziada Não trocar tiro no começo, tá ligado Não trocar tiro no começo É muito importante Pra não perder aqueles cinquentão, tá ligado Pra não arriscar perder aqueles cinquenta pontos Dica número três, rapaziada Observar safe E rotacionar com inteligência, rapaziada Dica número três É isso aí, rapaziada Observa safe Olha o cara lá embaixo Observar safe E rotacionar com inteligência, rapaziada Dica número quatro Não ficar nervoso, rapaziada Ter calma Porque vai ter trocação E você tem que manter a calma na trocação E a dica número cinco, rapaziada É fazer kill, tá ligado Tem que fazer kill Pelo menos umas três kill aí Pra poder fazer a pontuação máxima Beleza, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Tamo junto, é nóis Deixa o likezão Quem não é inscrito Se inscreve no canal E bora que bora, rapaziada Bora pro próximo vídeo aí Tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau